Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A reabertura do Fiesta era novas regras. Mais de um milhão de casos de dengue foram notificados no Brasil até o mês de maio. Mais de 200 milhões de pessoas falam a língua portuguesa segundo a ONU. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o combate ao trabalho infantil. Hoje é quinta-feira, 11 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do Fies. A reabertura do Fies para novos contratos ainda este ano terá regras mais rígidas para solicitar o financiamento. As mudanças estão em discussão entre o Ministério da Educação e o setor privado e devem ser publicadas em portaria até a próxima semana. Um dos pontos que deve ser revisto é o aumento da taxa de juros cobrada no crédito estudantil. Hoje o percentual é de 3,4% ao ano e deve ser reajustado para 6,5%. Essas alterações ocorrem após o corte de 9,4 bilhões de reais no orçamento da educação, que afeta o repasse de verbas federais para obras no setor e o número de vagas e bolsas de programas como Ciências Sem Fronteiras e o Pronatec. Também haverá redução no prazo de carência para o estudante começar a quitar a dívida. Atualmente o Fies permite o início do pagamento 18 meses após a conclusão da graduação. Esse prazo deve ser reduzido para 12 meses. O número de vagas distribuídas será menor que o ofertado no primeiro semestre de 2015, quando eram oferecidas 252 mil vagas. Agora o MEC e o setor privado trabalham com um teto de até 150 mil vagas. O trecho da rodovia BR-316, que vai do entroncamento até Marituba, quase na entrada de Benfica, além da alça viária, passará a ser responsabilidade do governo do Estado. Segundo o diretor do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, o trecho da BR continuará com a fiscalização do governo federal, mas receberá um novo projeto de urbanização para reordenar o trânsito. A concessão de uso foi confirmada em Brasília durante audiência entre o governo do Estado e o Ministério dos Transportes. As decorações coloridas fazem a beleza das festas juninas, mas é preciso estar atento para não causar acidentes com a rede elétrica. Por todos os cantos da cidade, vemos várias movimentações tradicionais no mês junino. Bandeirinhas coloridas e balões fazem parte da decoração, mas a Celpa alerta a população para alguns cuidados na montagem das festas juninas. Nessa época, nós orientamos a população que toda vez que precisar montar estruturas, tipo palco, palanques, até mesmo carros de som, que tomem o máximo de cuidado possível em relação à proximidade com a rede. Inclusive, nós orientamos uma distância de segurança de um metro e meio. Na decoração, a Celpa informa que devem ser evitados os materiais que façam a condução elétrica. Nenhum material condutor de eletricidade seja utilizado, por exemplo, as bandeirinhas, quando necessário a utilização delas, que elas sejam colocadas em materiais em estruturas isolantes, e, hipótese alguma, sejam utilizadas nas nossas redes. Caso os donos das barracas juninas necessitem de uma ligação provisória, é preciso procurar uma agência de atendimento da Celpa e solicitar a ligação com 72 horas de antecedência. Outras recomendações são não amarrar fios ou enfeites na afiação elétrica, não utilizar portes como suporte para os enfeites, não manusear mastros próximos à rede elétrica, não passar fios ou cabos sobre a rede e não acender fogueiras ou soltar fogos de artifício próximos à afiação elétrica. E, em casos de acidentes, é preciso avisar a Celpa e também o Corpo de Bombeiros. Tem os riscos associados eminentes ao risco de choque elétrico, que é muito grave, e a gente orienta que a população tenha muito cuidado. E, uma vez ocorrido um acidente nessa proporção, nós orientamos que a população entre em contato imediato com o Corpo de Bombeiros no número 193 e com a Celpa no 0800-091-0196. O Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Stein, assinou uma saudação da CNBB a Dom Theodoro Mendes, nomeado ontem pelo Papa Francisco, como Bispo Coadjutor da Diocese de Ponta de Pedras, no Pará. O texto da saudação diz agradecemos a Dom Theodoro Mendes pelos incansáveis serviços prestados à Arquidiocese de Belém, suplicando para esse nosso irmão a bênção de Deus e a maternal proteção da Virgem Maria.